Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 23 de dezembro. Anunciados novos nomes para o primeiro escalão do governo do Estado. Delegado da Polícia Federal, Sandro Caron, vai assumir a Secretaria da Segurança Pública. Mesmo sem feriadão, é grande o movimento nas estradas na antevéspera do Natal. Em Porto Alegre, cresce a preferência pelo comércio de rua para a compra de presentes. O significado religioso da data que marca o aniversário de nascimento de Jesus. A homenagem aos 80 anos de Tânia Carvalho, um dos maiores nomes da televisão gaúcha. E tem também as atrações da nossa agenda cultural para este fim de semana. Foi anunciado hoje o nome do novo secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O delegado Sandro Caron é servidor de carreira da Polícia Federal e atualmente comandava a pasta no governo do Ceará. O governador reeleito Eduardo Leite confirmou o nome do novo secretário após encontro no Palácio Piratini, com a presença do atual chefe do Executivo, Ranolfo Vieira Júnior, e do vice-governador eleito, Gabriel Souza. Na ocasião, Leite ressaltou a experiência de Caron como policial de carreira e sua atuação no comando da Segurança Pública do Ceará. Lá no Ceará teve uma atuação importante, especialmente no momento seguinte a uma crise que houve na Segurança Pública daquele estado e onde teve a oportunidade de mostrar especialmente a sua capacidade técnica e a sua habilidade também política para a gestão de uma secretaria complexa como essa e que é muito importante para nós. Gaúcho de Porto Alegre, Caron ingressou na Polícia Federal em 1999. Foi superintendente da instituição no Rio Grande do Sul entre os anos de 2013 e 2015 e também já ocupou os cargos de diretor de inteligência e adido da Polícia Federal em Portugal. Ao lado de Leite e Ranolfo, ele destacou os bons indicadores do Rio Grande do Sul e falou sobre os desafios para comandar a pasta. O Rio Grande do Sul, ele hoje é uma grande referência, o estado que já tem índices muito baixos, mas é claro, o trabalho de Segurança Pública é um trabalho em que os resultados vão vindo aos poucos. A Segurança Pública é um sistema para que você tenha resultados, você tem que ter todas as forças funcionando e bem para que se tenha resultado, e destacando também a importância da integração, do uso de tecnologias, do uso da inteligência e também da integração com as guardas municipais, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. E agora há pouco, o governador reeleito Eduardo Leite anunciou mais sete nomes que vão compor o secretariado. Duas mulheres seguem no primeiro escalão, Beatriz Araújo na Cultura e Arita Bergman no Comando da Saúde. Juvir Costela e Beto Fantinel, ambos deputados do MDB, vão deixar a Assembleia no próximo ano. Fantinel irá para a pasta de assistência social, enquanto Costela vai assumir a Secretaria de Transportes. Da bancada do PP, o deputado Hernani Polo será o secretário de Desenvolvimento Econômico. E da bancada do Podemos, Ronaldo Santini vai assumir o Desenvolvimento Rural. A Secretaria de Obras Públicas vai ficar a cargo de Isabel Mate, atual adjunta na pasta de Planejamento e Gestão. E com a proximidade do feriado de Natal, muitas famílias deixam a capital para visitar parentes no interior e fora do Estado. Neste ano, a celebração acontece em um domingo e mesmo com a perspectiva de retorno ao trabalho na segunda-feira, o movimento nas principais rodovias gaúchas já começou a aumentar. Malas prontas e muitas promessas de reencontro. A gente veio do Nordeste e estava para passar o Natal com a minha família. Elenice mora com o filho em Bagé e desde o início da pandemia não se reunia com a família de Itacoara no Natal. Mas este ano vai ser diferente. Estamos esperando, ansiosos lá nós. Quem que vocês vão passar o Natal afinal? Quem é que está esperando você? A minha mãe e os meus quatro irmãos. E aí já vai fazer fechar três anos que a gente não passa o Natal junto daí. Vai ser muito legal daí. Cerca de 28 mil pessoas devem deixar Porto Alegre pela rodoviária neste Natal. O número representa apenas metade do registrado antes da pandemia, mas marca uma retomada. Depois de dois anos praticamente parados, esse é o primeiro Natal que as pessoas estão viajando, estão revendo seus familiares. Os destinos mais procurados são a Serra Gaúcha e o litoral norte. A maioria dos passageiros deve viajar ainda hoje. Nós estamos atualmente com 280 horários diários saindo aqui do terminal rodoviário. E para fortalecer, no caso, aumentar o número de ônibus devido à demanda, temos mais 110 horários colocados como extras. Esse ano o feriado vai ser mais curtinho, mas mesmo assim vale a pena. Isso, vai ser curtinho esse ano. Mas vale a pena, né? Tem que encontrar a família nesse momento. Movimento intenso também nas rodovias gaúchas. A previsão é de que mais de 750 mil veículos peguem estrada neste feriado. E as autoridades de trânsito reforçaram a fiscalização. O Natal tem uma diferença que as pessoas tendem a ver a família, então esse fluxo é no estado inteiro. A gente vai ter reforço nas equipes, em todas as delegacias, em todas as rodovias federais. Vamos ter equipes extras trabalhando. A gente está colocando essas equipes nos locais onde sempre tem mais acidente, com esse intuito de inibir os condutores que tendem a fazer uma ultrapassagem devida, insegura. A pessoa está na pressa ali e acha que consegue fazer e, na dúvida, acaba tentando ultrapassar e acaba causando acidente, né? E é um acidente muito violento porque soma as duas velocidades. A pessoa geralmente está 80, 100 por hora e bate de frente com a outra pessoa que também está nessa velocidade. Então é o pior tipo de acidente que a gente atende. Radares móveis vão ser usados para inibir o excesso de velocidade e abordagens policiais vão verificar embriagueza ao volante. A expectativa é de que a maior parte dos motoristas viaje na manhã de sábado. E as rodovias mais movimentadas devem ser a BR-116, BR-101 e a freeway rumo ao litoral norte, onde o fluxo começou a aumentar no fim da tarde de hoje. Se não conseguiu sair agora, até agora, vai pegar transito. Então, o melhor jeito é ir tranquilo. Para fazer uma viagem segura, também é importante conferir se a documentação e a revisão do veículo estão em dia, sem descuidar do estepe. Vamos dar aquela olhada nos pneus, incluindo o estepe, que todo mundo esquece. A gente atende aqui muita ocorrência de usuário que confere o nível do radiador, confere os pneus e esquece o estepe. Aí fura o pneu e ele vai colocar o estepe, sabe que está vazio. E para achar guincho no Natal e no Novo é difícil. Então, melhor prevenir, tanto para cuidar da família, quanto de todo mundo que está na estrada para celebrar o Natal. E Natal, claro, é sinônimo de presente, pois uma pesquisa do Sindicato dos Logistas de Porto Alegre revela que mais da metade dos consumidores está optando pelo comércio de rua para as compras. O motivo para o centro de Porto Alegre estar tão lotado nesta véspera de Natal é o mesmo. Sim, sim, vim para cá fazer as compras de Natal. Vim comprar roupa para o Natal e foi no Novo. Vim comprar um brinquedinho para as crianças, uma bonequinha, tenho uma filhada, tenho a minha filha pequena e a minha filha mais velha que passou de ano. Vim para fazer as compras, pouca coisa está faltando ainda, mas quero ver se levo todas agora. Segundo pesquisa realizada pelo Sindicato de Porto Alegre, 55,7% dos entrevistados disseram que o preço deve pesar e interferir na escolha do presente. Mas o brasileiro dá o seu jeito. Está acessível, está tranquilo até, as coisas não estão caras. Achei que ia estar um pouco mais, mas até que não. Alguma coisa sim, alguma coisa não, tem que pesquisar, né? Eu estou desde as 8h30 caminhando, procurando e recém comprei duas bonequinhas. Eu acho que está bom o preço, assim, depois de todos esses contratempos, pandemia, coisa lá, eu acho que está bom. Vamos dizer que o salário mínimo não é tão acessível, né? O salário mínimo é, eu queria receber uns 10 mil por mês se eu tivesse em empresa, né? O núcleo de pesquisa do Sindicato de Lojas Porto Alegre realizou uma sondagem sobre a intenção de compra para o Natal. Quando a pergunta foi, qual produto você pretende comprar para presentear alguém, 61,7% das pessoas responderam que irão presentear com roupas. Brinquedos e calçados completam a lista do top 3. Quanto ao local de preferência para as compras, 58,6% disseram que irão comprar nas lojas de rua. E é o que se vê por aqui. E o Porto Alegre se encontrou nas lojas do centro uma grande variedade de produtos e de ofertas. Independentemente da religião, muitas pessoas são tomadas pelo espírito do Natal. Diversas ações de solidariedade e cuidado com o outro se intensificam nessa época do ano, tendo como inspiração a figura de Jesus Cristo, do qual o nascimento é celebrado todo dia 25 de dezembro. A gente vai falar mais sobre essa simbologia com o Monsenhor Zilis, sacerdote da paróquia Maronita de Porto Alegre. Monsenhor, então, eu queria conversar com o senhor sobre essa data que congrega em muitas populações, muitas crenças. Então, eu queria pedir que o senhor falasse para a gente qual o significado da data e o que ela nos ensina sobre solidariedade a partir da figura de Jesus Cristo. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Bom, em primeiro lugar, Natal nasce como uma festa religiosa. Você mesmo, antes disso, no programa, celebramos o nascimento, o aniversário do nascimento de nosso senhor Jesus Cristo. Esta festa, ela foi criada só no século IV. Ela foi criada quando o cristianismo foi tolerado e depois se tornou a religião oficial no Império Romano. E aí se começou a se pensar também, primeiro só se celebrava a paixão-morte e todo domingo era dia da Páscoa. E no século IV, se cria a festa do nascimento de nosso senhor. E se escolheu no hemisfério norte um dia em que a noite é mais longa do que o dia. E o nascimento de Jesus só é narrado no evangelho de segundo Lucas. Lucas, que na segunda tradição foi médico, faz uma narrativa muito simples. Saiu e dito uma lei, um decreto, o César Augusto de Roma, para se alistarem. Ora, não tinha computadores, não tinha infraestrutura, nem registro de nascimento. Em escritório, em tabelionatos, etc. E aí, vai a Belém para se alistar, José e Maria. E ele nasce de noite. Lucas gosta de usar simbologia, diz que foi na noite. E por isso, nessa noite de 25 de dezembro, antes que os cristãos celebraram o Natal, havia uma festa das luzes. À noite, que é treva, símbolo de escuridão, nasce Cristo. E esse nascimento se dá na pobreza, de um estábulo. Sua primeira companhia é José, sua mãe Maria e, de resto, animais. Num estábulo, na pobreza, para mostrar a riqueza de Deus. Nasce na fraqueza de uma criança, para mostrar a nós a força de Deus. Ora, o nascimento de Cristo é celebrado como festa da luz. E, até hoje, ainda temos, sobretudo em nosso interior, mas até pouco tempo atrás, também nas cidades como Porto Alegre, tinha muita luz. Cristo é a verdadeira luz para os seguidores de Jesus Cristo e sua mensagem. Então, é a festa da luz. Mas a luz para o cristão é Jesus Cristo, a verdadeira luz. E, claro, essa festa, como toda fé religiosa, se expressa em símbolos. Então, há um tempo do ano, desde o século IV, que se chama o tempo natalino. Que, na religião cristã, é preparado com o advento, espera-se a vinda. E, ainda, continua até a visita dos magos e o batismo de Jesus, o tempo natalino. O nascimento de Cristo significa a doação de Deus a nós. Na linguagem de hoje, se pode dizer, Deus entrou na nossa para que nós entremos na dele. Se fez homem para que nós nos tornemos divinos, diziam os primeiros cristãos. Super importante, né, Monsenhor? A gente entender a história e perceber aí essa simbologia, como ela vai se dando ao longo do tempo. A gente vai chegando no final do nosso tempo. Então, eu queria deixar ainda alguns segundinhos para o senhor se despedir do nosso público e poder desejar um Feliz Natal para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Redação TVE. Sim, é importante a preparação de presépios, de igreja, mas mais importante é acolher o Cristo, que nasceu, viveu como nós, sofreu, morreu, mas ressuscitou. Então, é preparar um presépio no coração, acolhê-lo no coração. A sua mensagem é ainda atual. Por isso, a Fernanda, aos telespectadores, desejo um Feliz e Abençoado Natal a todos e a cada um. Muito obrigada. Desejamos também para o senhor, sacerdote da Paróquia Maronita de Porto Alegre, Monsenhor Zilis, para o senhor e toda a sua comunidade, um Feliz Natal e muito obrigada pela entrevista. E terminou hoje a programação do Natal dos Encantos, organizado pela Prefeitura da Capital. Foram 20 dias de apresentações e festas para marcar os 250 anos de Porto Alegre. O dia começou diferente na comunidade Nossa Senhora das Graças. Com uma cama elástica e um escorregador inflável no meio da rua, foi feita a festa. Eu vou no pula-pula depois, e eu fui agora nisso. E foi legal? Foi. Está muito legal os dois. Foi a festa mais legal que hoje eu fui. Com piscina de bolinhas para os menores, lanche e distribuição de balões, a festa reuniu crianças atendidas pelo Centro de Apoio ao Menor Casa de Nazaré e famílias do bairro. O evento faz parte do Natal dos Encantos da Prefeitura de Porto Alegre. A ideia foi descentralizar as comemorações para que mais pessoas pudessem participar da programação. Não adianta tu fazer uma festa na orla, no centro, e os mais periféricos não poderem participar pela questão de locomoção, distância. Então isso aqui hoje encheu o coração de alegria e dizer que o espírito de Natal, que o Papai Noel venha ter essas crianças pobres que sonham, ficam o ano todo esperando. E pela animação da garotada, a espera valeu a pena. Muito legal, e a gente ganha presente, e também a gente está brincando bastante. E também é porque eu estou junto com meus amigos. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a nossa agenda cultural para o fim de semana e uma homenagem ao aniversário de 80 anos de Tânia Carvalho. Em Porto Alegre, mais um fim de tarde de céu limpo e ensolarado, com muito vento. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 26 graus. Estamos de volta com a previsão do tempo. O fim de semana de Natal vai ser marcado pelo aumento da instabilidade no Estado. Confira no mapa. Sol e poucas nuvens em quase todas as áreas. Apenas nas fronteiras com Uruguai e Argentina podem ocorrer pancadas de chuva que se espalham pela maior parte das regiões no domingo. O final de semana inicia com temperaturas mais altas. Em Porto Alegre, variação entre 19 e 34 graus. Entre 15 e 31, em Farroupilha. Em São Gabriel, mínima de 20, máxima de 36 graus. O fim de semana é de Natal, mas os shows não vão parar e começam daqui a pouco. Tem atração até na madrugada do dia 25. Hora de se programar com a nossa agenda. O bar ao lado, em Gravataí, começa daqui a pouquinho, às 7 da noite, um evento de celebração do pop e do rock. Ao menos três grupos confirmaram presença. Entre eles, David Borba e Banda. Outras informações pelo celular em seu vídeo. Um pouco mais tarde, às 7 e meia da noite, tem Frank George no Bárbaro Cervejas Especiais. O cantor e compositor, reconhecido como um dos maiores nomes do rock gaúcho, será acompanhado por Banda e Naipe de Sopros. No set list, canções dos seis CDs solos, que lançou. A entrada é gratuita. Pelo telefone em sua tela, outras informações. O maestro João Carlos Martins se apresenta com orquestra, hoje, às 8 da noite, no Auditório Araújo Viana. No repertório, músicas natalinas, além de obras de Bach e Tchaikovsky. O regente, que também é pianista, terá um convidado especial, o tenor Jean William. Ingressos estão à venda no Simpla e tem desconto solidário para quem fizer a doação de alimentos. No Matita Perê, às 9 da noite, a atração é a Tribo Brasil. O conjunto apresenta diferentes sonoridades da nossa música popular. Vai ser o último show do ano na casa, localizada no bairro Cidade Baixa. Pelo telefone em seu vídeo, outras informações. Na confraria das máquinas, Old Beer, em Gravataí, sobe ao palco o grupo Mais do Mesmo, para tocar os clássicos da banda Legião Urbana. É nesta sexta, às 11 da noite, na rua Barão de Santo Ângelo. Outras informações pelo celular no seu vídeo. Uma atração para quem não dispensa a bohemia, mesmo na noite de Natal. Às 2 da manhã de domingo, o samba do Caju para baixo vai movimentar o público na Escola Império da Zona Norte, em Porto Alegre. É fazer a ceia e ir dançar na quadra da entidade. Ingressos no site e em sua tela. O domingo de Natal também vai ser o dia de celebrar a vida de uma personalidade da imprensa gaúcha. A jornalista Tânia Carvalho completa 80 anos de idade. São mais de seis décadas dedicadas à comunicação. Ela, que passou por diversas emissoras do Estado, na década de 80, foi apresentadora de programas culturais aqui na TV. Tempo, tempo. Quantos anos você está fazendo, vovó? Eu digo 80. Ah, o tempo. Em relação ao neto de seis aninhos, pode mesmo parecer muito. Mas Tânia Carvalho comemora a vida vivida nesses 80 anos. E também o que ainda há de viver. Quando alguém me diz, ai, não diz que tu tem 80 anos. Mas como não digo, eu tenho maior orgulho de dizer que eu tenho 80. Vou repetir sempre 80, 81, 82, até quando a vida me permitir. A menina de Bagé, aos 19 anos, casou-se com o ator Geraldo Del Rey e foi morar em São Paulo. Lá, se tornou jornalista, escrevendo para várias revistas e convivendo cotidianamente com o mundo da arte, da criatividade, da inspiração. O Geraldo e eu morávamos no Bixiga, que é um bairro maravilhoso, cheio de teatros, de restaurantes, era na Rua Santo Antônio. Os nossos amigos eram, assim, a Ruth Escobar, a Eva Vilma e o John Herbert, depois o Carlos Zara, o Tarcísio Meira e a Glória Menezes, todos os atores de teatro, de cinema, de TV. Quando eu trabalhei na Editora Abril, no auge da Editora Abril, quando a revista Realidade estava saindo, quando eu trabalhava na Cláudia, na Manequim, fazia produção para várias. Eu sempre tive muito contato com essa gente, sempre fui muito ligada em teatro, em cinema, em TV, em literatura, em música. Com essa bagagem cultural, o filho pequeno e pronta para começar uma nova história, Tânia voltou para Porto Alegre e, no segundo ano aqui de convidada, acabou apresentadora de TV. Em 72, me convidaram para ir ao Jornal do Almoço dar uma entrevista, que, quando a gente viajava para a Europa, na volta, dava entrevista. E aí eu fiz uma entrevista com a Célia Ribeiro, minha amiga. E a Célia disse assim, tu não quer trabalhar na TV? Eu disse, ah, não sei, quanto é que pago? Ah, R$ 1.400, eu não sei o que. Ah, eu quero, eu quero. E aí eu comecei no Jornal do Almoço. Passou também pela TV Difusora, a Guaíba, a Pampa e a TVE. Nos arquivos da TV Pública dos Gaúchos, estão entrevistas memoráveis. Luiz Carlos Prestes, Breno Caldas, Tônia Carreiro, entre tantas. Eu ainda estava estudando nessa época, fazendo secretariado. Já vi um com violino. Com seu carisma, talento e bom humor. Então, a TVE, os meus melhores tempos foram vividos aí na TVE também. E com as melhores colegas, melhores amigas, até hoje. Até hoje, até pelos anos 80, quando a TVE ainda era na PUC, com o José Antônio Daud. Então, eu tenho muito carinho, muito afeto pela TVE. Uma vez fui demitida da TVE, por causa de política, porque eu não era do partido. E, no fim, todo mundo saiu do partido. Aos 80 anos, ela segue gostando de gente e sendo curiosa. Eu tenho muita curiosidade. Às vezes me perguntam, mas o que tu quer saber? Gente, eu sou jornalista e ainda sou. Ainda sou jornalista. Como é que eu não vou saber? Não, mas tu quer saber tudo. Quero saber tudo e saberei tudo. Tu não quer me contar, não faz mal. Eu vou atrás. Então, busco, vejo e leio. Com os dois filhos, os quatro netos, as noras e tantos amigos, o aniversário vem sendo comemorado em várias festas. Para ela e para o marido e companheiro, o médico Felício Santos. É muito legal. Tem tido, assim, vários jantares que as pessoas vêm jantar aqui em casa, que a gente não vai se ver no Natal. Então, eu me espalhei. Me espalhamei para todo mundo. Agora vamos comemorar os 80 do meu marido também, que é dia 13 de janeiro. Nós dois somos capricornianos. Olha que perigo. Pois a vida e o amor são os melhores presentes. O Natal é muito lindo para todo mundo. Que tenham muita paz, muita luz. Que o amor sempre ande em torno de vocês. A gente ter respeito pelas pessoas, ser respeitada, amar e ser amada. Isso é o máximo que a gente pode querer da vida. E eu agradeço a Deus sempre tudo que eu tenho na minha vida e tudo que eu ainda terei. Parabéns à Tânia pela trajetória de dedicação à comunicação do Rio Grande do Sul e pela pessoa admirável que ela é, uma inspiração para todas as comunicadoras. E falando em Natal e final de ano, tem estreia aqui na nossa programação. É o nosso clipe de fim de ano, A Diferença no Ar, que destaca a diversidade que marca a programação diária da TVE e da FM Cultura, as emissoras públicas do Rio Grande do Sul. A composição do apresentador Alan Barcelos, neste ano, é apresentada por grandes vozes da nossa música. Glau Barros, Loma Pereira, Nina Fola e Mariette Fialho, que para a gravação estiveram nos estúdios da rádio e da TVE. E é nesse clima de celebração que a gente encerra o Redação TVE. Uma boa noite, ótimas festas de Natal para você e se cuide! A Diferença no Ar A Diferença no Ar Liberdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura Liberdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura A Diferença no Ar A diferença no Ar Liberdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura Liberdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura A Diferença no Ar A Diferença no Ar A CIDADE NO BRASIL